Eu sonhei que eu era, Robinson cruzou é Fui parar sem querer, numa ilha qualquer Quando achei a garrafa, a minha vida aumentou No meio da fumaça, o gênio me perguntou Quem você levaria pra uma ilha deserta, um galã de cinema pra fazer sua festa? Quem você levaria pra uma ilha deserta, os melhores amigos e uma turma esperta? Ei, 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 se eu pudesse escolher, ei, 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 eu levaria você Ei, 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 se eu pudesse escolher, ei, 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 eu levaria você Galera, não pode esquecer da comidinha, hein? Eu sonhei que eu era, Robinson cruzou é Fui parar sem querer, numa ilha qualquer Quando achei a garrafa, a minha vida aumentou No meio da fumaça, o gênio me perguntou Quem você levaria pra uma ilha deserta, um galã de cinema pra fazer sua festa? Quem você levaria pra uma ilha deserta, os melhores amigos e uma turma esperta? Ei, 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 se eu pudesse escolher, ei, 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 eu levaria você Ei, 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 ei Se eu pudesse escolher, eu levaria você.